E aí galerinha, beleza com vocês? Seguinte, hoje o combate vai ser igual a moda antiga, o que era moda antiga? Pipão grande e isolado, a gente solta pipa lá naquele bairro lá longe, daqui lá dá uns 600 metros mais ou menos, 500 metros, só que daí eu decidi o que? Vou botar o gigantão aqui no meio do passo, aqui no meio dessa pista que é uma pista mais isolada da cidade e vou buscar lá, daqui lá, então vocês vão ver a câmera um pouco mais distante a imagem, porém vocês vão conseguir ver o relo perfeitamente, como sempre. Eu separei aqui algumas pipas gigantes para mostrar para vocês, para vocês darem uma olhada, vermelhão que é o que eu vou erguer agora, como ele é mais escuro dá para ver melhor, tem essa aqui que é o recorte do Gago Pipas do Rio de Janeiro, essa aqui também é o recorte do Gago Pipas do Rio de Janeiro, porque ela manchou um pouquinho, porque acabou chovendo e serenou aqui, acabou respingando aqui, essa aqui foi eu que fiz, olha que linda também, acho que eu vou erguer essa, essa ou essa primeira? Acho que é a vermelha e preta, a vermelha e preta mesmo, é mais escuro, essa aqui também que é igual a primeira, então vou erguer essa aqui, só tem uma dela, erguer essa gigantona aqui, vou para o combate com ela, é 90 centímetros, o modelo dela é modelo carrapeta, certo? Então, modelo carrapeta aí, ótima pipa, vamos para o relo, é um metro moleque, é um metro, um metro moleque, essa é de um metro ou noventa? 90 centímetros, quase um metro, já estou esperando os caras gritar lá, estabilidade acho que ela tem nervosa, vou subir ó, olha aí, olha isso, eu gosto de pipa grande, esse carro não fica, pensa, ó, já era, vai tomar Nossa, o cara arrancou o pedaio da minha rabiola, não mandou? Não, porque não tem serola rabiola, então eu fico enroscado Nossa senhora, só relando ali, bicho, meu Deus, Tá grandão, ó, eu tenho que ter uma carretilha de catraca, ó, Fernando que me inconcebeu, ó, ela não descarrega, tá vendo? Ela só enrola de um lado, ó, ó, ela só enrola de um lado, do outro ela prende a linha, então se você quiser girar, se você quiser descarregar, essa tem que virar uma carretilha, muito boa, né? Tem mais umas ali, ó lá, pra vocês verem, dá uma olhada o retão que dá os pipa um gigante, ficou olhando, ela é meio lenta porque ela é gigante, né, velho? Ó! Nossa, que vento! Ó, pra arrastar, olha lá, se fosse pra arrastar alguém, é quase um metro, moleque! Nossa senhora, é muito vento! Ó o jeito que ela desce, pra pegar uma jerecaiada. Puta merda, hein? Tô sem vento! Tô sem vento, velho! Tô sem vento, velho! Entendeu? Eu não sabia que tinha pego, tava bem fraquinho Sem vento, aí que eu fui fazer Eu fui desbicar pra ir por baixo, mais 10 na linha Só passou Tá bom? Vou botar outra Galerinha, ó Vou botar outra gigante de coração, recorte do Gago Pipa, Rio de Janeiro, e agora só que a rabiola É um pouquinho menor, tá? Porque aquela hora o cara Catou na rabiola e enroscou, porque essa rabiola É trançadinha, então ela não corre E como eu não uso chicote, então já viu, né? Ela enroscou e o cara cortou a rabiola Se eu tivesse com chicote do digão aqui Vou erguer outro gigante, o vento Tá um pouco fraco, a linha que eu tô Não dá bom com vento fraco, ela tem que ter Um vento forte, porque é pra pipa gigante mesmo Ela é um pouquinho mais grossa Vou lá, vou erguer de novo, tem um monte Tem uns para ali, vou erguer de novo, gigante Olha o coração do amor Um pouquinho sem vento Agora é a hora de puxar com o gigante Puxar com o gigante é foda, hein? Então acho que isso aí não Olha a academia aí Olha a verdinha aí, já, ó Você viu? Olha a minha pipa ali tá muito longe, cara Ali tem mais de 700 metros de linha Você não enrola um pouco, amor? Porque tem uma verdinha lá, ó Pega as de cá É verdade, vou enrolar e vou pegar aqui geral É, ué Vai passar em todo mundo aqui, ó A verga Não, 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 não Mas quem tem que tenteia com uma pipa desse tamanho? Você quer quebra da sua cabreza? Olha lá, Zizinho, também já foi Não? Foi? Foi Entrou por baixo puxando Bateu na barriga dali, ó Vai, troxa Entrou por baixo Minha barriga, cara, ó Tá enorme, ó Porque a pipa tá sem vento Olha lá Tá enorme Parecia, mas não pega não Você sabe que não pega? Tá muito longe Eu saquei que ela é muito grande Não aguenta não Ah, porra A vermelha aí, não Pegou Tem um rodinho ali, ó Não tem como eu entrar lá Outra aqui dando no cabreza, aqui, ó Rosa também ali, ó Nossa senhora O Gereco É até piada, né, bicho Sai Já era Já era também Aguardem aí, irmão, aí A outra mandando lá M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-Monsters kill Onde eu nem 연 Descarregou o ensino e estou morrendo. Galerinha. Olha, Luizinho, o que está acontecendo? Luizinho, vem aqui. Deixa eu fazer uma entrevistinha com o Luizinho. Ele é muito parceiro meu, velho. Esse cara aqui é muito parceiro. O Luizinho está aqui comentando que linha é essa, não é? O que você achou do Piseiro? Essa linha é boa para comentar. Você olha. Ah, é o Pipeiro que é bom. Sim, sim. O cara, se não conhecer, o cara está marrelo. Mas se você não souber o que fazer com a linha, você está marrelo. Eu cortei o primeiro, o segundo eu tomei. Eu falei, o segundo eu não vou tomar. Porque daí eu sei o que fazer. Aí o Luizinho falou, nossa, que linha é essa? Então, o segundo eu tomei. Mas eu tomei por quê? A hora que eu entrei, perdeu o vento. E eu não sabia que essa linha precisava de um vento forte. Lógico, se é para uma pipa grande, é para vento forte. Agora eu estou entrando, que estão percebendo que está sem vento. Eu estou assim, dando um socão para trás. Você viu, né, Luizinho? Foi quanto? Um a cinco já? Um a cinco, seis já, né? Está difícil entrar por quê? Porque você está entrando aqui para pegar os caras. e lá atrás os caras estão dando no cabreço, velho. E esse aí que está complicado. Você não vai erguer hoje? Já é de hoje, tá? Vou continuar, vou continuar com o gigantão. Daqui a pouco eu vou erguer a Firefly, aí já é. Rebentou a minha linha? Rebentou, galerinha, olha lá. Olha lá, mostra lá, que não tem nenhuma pipa perto. Olha lá. Deve ter sido trinca de alguém, e aí a linha pegou e rebentou, olha. Entendeu? Então ela veio quase tudo. Provavelmente tenha sido perto do cabreço, porque ela veio quase tudo. Mas a pressão é grande, e como você está tirando o réu, a linha vai se desgastando, né? Vai se trincando. Fala, uns falam trincando, outros falam o quê? A maioria trincando, né? Fala falhando. Falhando a linha, é, vai falhando a linha. Mas é isso aí. Agora eu vou trocar de linha, vou trocar de pipa, porque já provei com o gigante... Já provei com o gigante de estrói, tomei um réu só com ela. Agora eu vou botar uma pipa pequena e vai começar os puxão sinistros. Uma linha mais fininha e tal, vou começar a puxar. Certo? Vamos para o réu. Olha o jeito que eu ergo a pequenininha aqui, tão levinha que ela é. Deixa com ele aí. Está no alto a miúda. O Luizinho está preparando o balão. Ainda não, Luizinho. Vou falar uma coisa para vocês. Vou colocar o meu... Faz aberto para eles verem a velocidade dessa pipa. Cadê o Jão? Ô Jão, vamos lá para ter uma mulher aqui. Você nem uma mulher que ela já está aqui, como é? Vai lá. Olha a velocidade dela. Quer que ele leva a gente? Ai, que porra. Tem essa rara aí no alto, hein? Cara, e ela pega um vento. Ela é miúda, mas é abusada. Pega um vento. Olha o Jão, vai vender essa pipa aí também? Boa. Faz uma pipa. Deixa eu rodar, hein? Aí. Abro. A minha linha ficou enroscada e o cara ficou sambando ali. Olha o cara vacilão. Meu Deus, o cara fez de sair puxando, o cara ficou parado, descarregando em cima. Vem para mim. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.